E aí galera do canal, preste atenção em mim, já imaginou você trabalhar aí na sua casa sentado na sacada de frente para o mar e ver nas ondas, tudo no conforto do seu lar sem precisar de estar aguentando o chefe enchendo o saco, perturbando né? E isso é possível pessoal, eu comprei, demorei para comprar o treinamento do Alex Vargas mas eu deixei aqui o PDF para você estar fazendo esse treinamento e se você gostar do PDF, do material dele, você vai e compra o treinamento dele e se mesmo assim você não gostar, você pede o seu dinheiro de volta que ele devolve você tem 30 dias aí para pedir o seu dinheiro de volta por que eu devo comprar esse treinamento, fazer esse treinamento? Primeiro, estilo de vida, não tenho o que falar mais né pessoal, vocês viram aí no vídeo né? Segundo, você vai poder ajudar a sua família aí que hoje a gente sabe que a maioria está passando muita dificuldade, muita dificuldade mesmo né? você vai ser o provedor e terceiro, liberdade de tempo, financeira né? vai viver aí de boa basta você colocar em prática aí as dicas que ele dá tá pessoal? é um forte abraço a todos aí a vocês eu estou muito satisfeito e como me ajudou eu quero que vocês também sejam ajudados tá? valeu qualquer dúvida, deixa as perguntas aí que eu vou estar respondendo para vocês o que que eu fiz, como é que eu fiz e é isso aí pessoal bola pra frente um forte abraço a todos e até mais